Hoje o clima tá blue, raja alugada, verde do bom e as donas sonhadas Hoje o clima tá blue, luz apagada, depois da zero o esquema é marcado Hoje tem social, 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 nessa Babilô E a minha prata reflete nos olhos dessa menina que me jurou a nova gal por uma noite, por uma noite Por uma noite eu vou viver, barraco a meia luz, garrafas de uísque vazias no carro negro É me fazer lembrar que as lágrimas passou, que hoje nessa porra vagabundo nós é mais do que merecedor Vejo com gosto de cannabis, papola, flor de lis, perfume de bob maloqueiro apaixonado Meu mundo é meu frevo, meu frevo é meu mundo, onde olhares de malícia se destacam no expulso E ela dorme de dia e faz amor comigo a noite, minha cota, meus amores, meu sexo, minha prisão THC na mente pra abrir o coração, noites de frevo nessa porra nunca foi igual Hoje o clima tá blue, house alugada, verde do bom e as dona sonhada Hoje o clima tá blue, luz apagada, depois da zero o esquema é marcado Hoje tem social, 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 nessa Babilô Social no 12, mais uma festa exótica Celebração da noite, uísque, planta e vodka São várias de shortinho, de salto 15 erótica Se o frevo não tem fim, é que ele exige lógica Mas dessa noite o neon clareou o breu Vi as gostosa rebolando, meu sangue aqueceu Provei da brisa que os moleque no quarto acendeu Pra mim tá sussa, cara pulsa demais, um judeu E hoje o clima tá blue, planeta China Hidropônico combina, sua brisa, sua retina Pras mina, entra no clima, tem ice, anfetamina Pra acabar com essa rotina, desanda e desbaratina Hoje vamos cruzar na madrugada de vez Em todas as 24 horas do mês Comece às seis, faça suas leis Até às dez da manhã do chinês Hoje o clima tá blue, raça alugada Verde do bom e as dores assanhadas Hoje o clima tá blue, luz apagada Depois da zero o esquema é marcado Hoje tem social Hoje tem social Hoje tem social Hoje tem social Nessa Babilô As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!